E aí, pessoal? 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 Tudo bem? Satisfação total falar com vocês. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. O canal da superação com os jogadores. O canal que mostra que o bom game tem que ter o máximo de plataformas possíveis. Graças a Deus. E aos jogadores, parei com porcaria de maconha, porcaria de cigarro, porcaria de más amizades, baladas, bares. Reventendo todo o dinheiro que é para essas porcaria de baladas e biqueira para a minha coleção. Dois anos limpo. E aí, será a vida toda. Ano passado, mês do meu aniversário, mês de março, adquiri o Playstation 5 versão Ragnarok com o Master System Evolution. Sempre mandando inimigo para debaixo da ponte. O canal da culinária, game da ufologia. O canal que é contra a flema e contra a hate. O canal do amor aos videogames. O canal que incentiva com vocês. Que com os videogames tudo fica muito mais fácil. Em nome de Jesus, mandando sempre o inimigo para debaixo da ponte. Vai lá, Johnny Cage. Finish. Yeah. Johnny Cage with functionality. Pessoal, primeiramente, vamos testar a nossa mente? Teste mil mais. Vai lá, Johnny Cage. Aê. Até a up Johnny Cage, rapaz. E aí, pessoal. Tudo bem? Satisfação total falar com vocês. Eba, aquele friozinho fantástico. Trazendo aqui, já na terça-feira, Johnny Cage. Como eu falei para vocês, vídeos aí mais preparatórios. Mais voltado aos jogos, aos games, durante a semana. Trazendo um retrô também, a todo vapor. Trazendo um box maravilhoso. Top demais o canal da superação com os videogames. Com os videogames tudo fica muito mais fácil, pessoal. E hoje chegou, chegou, chegando o nosso jogaço. Mais um jogo aqui para a coleção top. Demais. Caliço do protocolo. Vamos ver ele ficar daqui a pouco mandando inimigo sempre. Para debaixo da ponte. Vai lá, Johnny Cage. Vai nesse inimigo para debaixo da ponte. Pessoal, passando os anúncios, vocês assistam. Assistir os anúncios será como um superchat gratuito. Isso ajuda muito o canal, pessoal. Agradecer aí a mais dos 4.500 inscritos. Quase falta ali 4.600. Falta 20 inscritos. Está 4.580. Falta 20, pessoal. Para 4.600. Vamos fazer essa mais chegar logo ao 5 carros, pessoal. Aguardo vocês aí. Deixe a inscrição. Deixe o comentário. Deixe o like. Que Deus me abençoe todo mundo. De interação positiva na vida de vocês. Então, pessoal. Estou muito feliz aí. Graças a Deus. Como vocês sabem. Sempre trazendo aí. Na renovação. Sempre trazendo multiplicação com os videogames. Já tem dois videogames ligados aqui. Que é o Mega Drive 2017. Que eu vou estar trazendo muitos jogos dele. Tá, pessoal? Vou estar trazendo o Comet Zone. Vou trazer também Shadow Beast. Que é aquele jogaço difícil pra caramba, né? Na época. Vou trazer Mickey também. Vou trazer Donkey Kong. Vou trazer muitos também, tá bom, pessoal? Vou trazer também o Y6. E o 4K Lite. O próprio Xbox também. Então, vai ter lives aí durante a semana também. Voltada para os retros. Como eu não tenho computador. Será as lives voltadas direto do celular. Também está ligado hoje também o nosso VG3000. Então, aqui. Quando eu posso ligar aqui nessa TV. Três videogames nessa TV. Tem um Xbox que eu já posso ligar agora. E tem dois ligados lá. Que é o Mega Drive e o VG3000. Então, nessa TV eu posso ligar simultaneamente três videogames. Porque o VG3000 tem entrada direta na antena, né? Ele é eterno ali. E dois que eu posso solucionar entre HDMI e audio de V. Vai lá, Johnny Cage. Vai lá. Vamos testar a nossa mente. Aê! Top demais! O Pigeonny Cage. E essa TV aqui eu posso ligar um videogame aqui. Ou dois videogames aqui. E um aqui. A mesma coisa. Ou dois aqui ou um aqui. Então, sempre eu posso ligar três videogames aí. Simultâneos aí. Estou muito feliz aí. Graças a Deus. Vou estar me reorganizando mais. Mas, como vocês sabem, a meta do canal é trazer o VR, né? Estou juntando para o VR. Agradecer ao segundo pagamento. Estou muito realizado aí. Já vou estar recebendo a partir do dia 21. O segundo pagamento, né? Estou muito satisfeito. Muito obrigado a todos os membros do canal. Aos inscritos. Vocês, a minha vida, interagem muito bem. Como vocês viram, as lives agora estão para chat. Para inscritos aprovados. Tá bom, pessoal? Então, se você vai lá, coloca um comentário no vídeo. Você faz a inscrição. Vou estar verificando. Aprovo você. Para que vocês possam vir comentar no chat. Tá bom? Eu fiz isso para a gente ter uma organização. E tirar, no caso, mensagens negativas. E deixar apenas positivas. Porque vinha muito desengraçadinho lá. Infelizar as lives. E acabava de tirar a minha concentração das gameplay. Então, o canal tem que ser focado muito em gameplay. Eu quis fazer isso. Me ajudou muito. Aliás, já estamos no capítulo 5. A gente, Black Meat Hong Kong. Trazendo sempre as novidades. Daqui a pouco tem lives de Black Meat Hong Kong. Tá bom, pessoal? Então, VR chegando a todo vapor. Já estamos já juntando para o VR. Lembrando que eu comprei esse jogaço que está aqui. Eu quis fazer uma sessão terror, né? Porque jogar com aquele... Para os 3D jogos terror seria muito maravilhoso, né? Então, eu quis pegar Calisto Protocol. Versão Day One. Jogar. Olha, o CD está solto aqui. Eu não sei como é que vai ser. Esse CD de mídia física sempre tem essa dificuldade, né, pessoal? Eu vou ser sincero. Depois que eu comprei a versão Black Meat digital, eu gostei demais. O digital é top. Porque o físico pode acontecer isso, né? Dele vir todo solto, arranhado. E aí vai ter que devolver para pegar outro. Tomara que isso não aconteça, tá? Mas muitos que veio solto também, de alguns daqui, estava normal. Ele fica meio que preso na bandeja de dentro. Dá a impressão que está sambando. Mas ele fica meio que preso naquele arco do disco. Mas solto ali só, então não danifica. Então, é assim. Mas é mais barato, né? Querendo ou não, tem promoções, né? Nesses mídia físicas, né? Mais rápidos do que as digital. Digital tem promoção também. Mas os físicos sempre tem mais promoções, né? Por isso que o pessoal gosta muito de físico também, né? E também para aguardar e ter assim, né? Vai ser top, né? Mais um aqui. Nem sei onde eu vou colocar. Vamos ver. Lembrando também que eu comprei Backstrand, né? Esse jogaço. Gente, deixa eu colocar aqui logo para vocês aqui. Comprei esses dois jogaços aqui, tá vendo? Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui com calma. Eu paguei agora. Eu vou pagar agora no próximo mês. Terminar de pagar eles. Jogarço que eu vou começar isso aqui depois que eu zerar o Black Mint. Ou intercambiar junto com o Black Mint, né? Serão dois jogos nas lives. Na verdade, quem está intercambiado é o Horizon, né? Que eu tenho que terminar a campanha da nossa querida heroína. Que eu fico ali, né? Fazendo as secundárias. Acaba enrolando. Vem outros jogos. E fica naquela sequência de pausar os jogos. Isso não vai acontecer. Então está o Horizon e o Black Mint. Mandando sempre no mim para debaixo da ponte. Top demais. Vamos testar a nossa mente? Vai com o Death Stranding. Vai lá. No ferro, Johnny Cage. Aê! Que é o Johnny Cage. Pessoal, então, esse jogo aqui vai ficar para depois que eu zerar ou o Horizon ou o Black Mint. Tá? Fica assim. Top demais. E aí sim, depois tem Fospoken. Essa maravilha aqui. Se jogasse aqui. Hum. Não jogasse. Muita gente ficou falando mal nesse jogo, rapaz. Mas é o melhor jogo da minha vida. Não vá por nota. Não vá por críticas. Se joga. Como eu sempre falo. Todos os jogos são bons. Não existe jogo ruim. Todos os videogames é bom. Não existe videogame ruim. Existe jogador ruim. Vocês tem que estar sabendo aproveitar a imersão que cada jogo vai te oferecer para você passar dos testes deles e estar aprendendo a ser um nerd, um super nerd, né? Estar preparado para jogar os seus likes, os RPGs, as ações. Então, é um preparatório que você vai ter durante os jogos para alcançar todos os níveis e começar a jogar todos. Como vocês viram, eu não sei jogar os seus likes, né? Parei no Neon, mas ainda quero voltar a jogar os seus likes. O próprio Retunal também, eu parei lá no Terceiro Boss. Não insisti porque vou trazer outros jogos, mas eu verifiquei que eu tenho que estar aprendendo mais nesse estilo de jogo, mas é um jogaço. O próprio Dua Etenal também. Eu tive uma dificuldade no Dua Etenal e no Neon também, que está aqui, ó. Mas é isso aí. Então, a gente tem que estar aprimorando e eu vou conseguir alcançar todas as metas. Você viu que foi difícil o Blackbeats no começo, mas já consegui encontrar um meio de passar as partes, né? É um jogo que é difícil ter que ir atrás dos artefatos secretos, os boys secretos. Platinar de primeira é impossível. Você tem que jogar a segunda vez porque tem o final secreto. E nessa você pega os troféus que faltam. A gente vai aprendendo, né? O importante é jogar da sua maneira, ser feliz e encontrar um meio para você conseguir superar os obstáculos e evoluir naquele degrau para você estar preparado para jogar todos os jogos, tá bom, pessoal? Mas não existe jogo ruim, como eu sempre falo. Amo o meu Master, amo o meu Atari, amo todos os videogames, amo todos os jogos. E isso que é importante. Quando eu parei de ir nos canal Flame, canal de crítica, a minha vida mudou muito. E eu comecei a ter esse amor aos videogames e essa energia. Você não tem que estar fragmentando essa sua essência, senão você vai acabar destruindo a essência game. E aí, de vez em você jogar, você só vai querer criticar. Infelizmente, você vai ficar uma pessoa ali, né? Fora de ser um super nerd, tá bom, pessoal? Então vamos aí fazer um box maravilhoso desse jogo. Top demais. Vamos colocar uma musiquinha top aí? Vamos colocar agora o nosso querido... Eita, delícia! Mega Drive 2017. Olha que top! Nossa, lindo, né, cara? Eita! E aí, quem lembra? Esse é top, hein? Cara, muita nostalgia, né? Olha aí. Caralho, como delícia! Eita, esse cega batia lá! Eu lembro que tinha um vizinho próximo aqui, que tinha esse Mega Drive na época. E era quem tinha esse Mega como se fosse um PC5, né? Uma joguinha mais forte no momento e mais cara. Meu amigo, olha, cega aí na casa dele. Era até um tempo assim, friozinho. Nossa, cara! Eu vi com meu amigo lá na casa dele, a gente se viu, ficou apaixonado, cara. E aí, o jogo... Nossa! Fica aquela explosão, viu? Esse Mega Drive é show, ó. Esse controle é fantástico, pessoal. E aí, delícia! A vida é maravilhosa! Cozinha, joga! Quando fica muito mais fácil... Top demais! Nossa, eu gosto, cara. Cara, é muito bom ser colecionador. Eu tava vendo aqui... Caramba, gente! Vocês não sabem o trabalho que foi pra viajar esse cabo. Alguns eu marquei, outros não. Eu vi Mega Drive e pensei que era ele. Coloquei o cabo, liguei e não apareceu a imagem. O que aconteceu? É porque era esse Mega Drive... Esse aqui é o Mega Drive 3, com entrada pra Sega CD, né? E entrada pra Catuxo, porém não tem jogo na memória. Esse aqui é o Mega Drive 2017. Esse tem entrada pra Sega CD. Tem entrada SD, que é o que tem aqui dentro, atualização do método. Todos os jogos em português. Vou trazer pra vocês aqui, Comitzone em português. Mimper, Shadow of the Beast. Todos os jogos em português. Isso ajuda muito a jogar time e facilita. Então foi um avanço e tanto. Pra mim, qual o melhor Mega? Com certeza é esse aqui, né? Que tem a mesma imagem, né? Do Mega Drive 1, né? O Genesis, né? Só que atualizado com entrada SD. Esse aqui é perfeito. Então, além dos jogos na memória, tudo em português. Tem entrada pra Sega CD, mais entrada de cartucho. Ajuda muito. Cara, eu fico fascinado. Eu tava aqui, eu fiquei vendo. Cara, é uma delícia, cara. Você tá aqui, ó. Olha só. Do lado, você já vê esse bichão aqui. NTC4. Aí você vê esse controle aqui, cara. Você pira, ó. Olha que loucura, cara. Aí eu fiquei vendo. Cara, olha que delícia, cara. Cara, é muito bom, mano. Tem um monte de videogame, cara. Aí eu fui e parei aqui. Falei, meu amigo, tem que fazer a live. Tem que fazer o vídeo. E agora? Eu fiquei fascinado. Cara, eu vi esse controle aqui, cara. Olha que controle lindo, cara. Olha. Pessoal, olha que controle lindo. Ai, o Banturincast. O segundo mês em viral. Eita, que lindo. Até hoje esse videogame surpreende. Gente, tem gente se lançando um jogo pra esse videogame até hoje. Cara, um monte de jogo, um monte de jogo. Porque a produtora, a empresa parou. Os fãs, não. Eles estão fazendo cada hack perfeita, perfeita. E jogos remasterizados. Cara, tá maravilhoso. É que maravilha. É um desafio, né, cara? Você jogar sem o outro analógico. Só com os botões ali. Mas é muito gostoso, cara. Cara, e esse controle aqui, ó. Azul translúcido. Super raro. Ainda falta comprar a memória. Expansão. E o rumble, né? Que é o... Pra ele vibrar, né, também. São dois... Um slot pra memória e o outro pra vibração. Tá vendo? Controle perfeito. Não tem nenhum detalhe. Nenhum detalhe. Tudo perfeito. Cara, é fantástico, cara. Deixa eu deixar aqui agora. Então é isso. O cabo ficou pra cá. Olha que lindo, cara. Cara, é muito lindo, cara. É muito lindo. Então aí a gente começa a abrir. Fica doido. O Master System, né? O Play 2. Esse aqui é demais. Esse aqui é o meu primeiro joguinho, né, cara? O Mônica no Castelo Dragão. Olha, cara. Esse controlinho eu amo. Muita gente ficava falando mal, mas eu amo. Controle nosso top, mano. Top. Cara, é muito bom, cara. É muito bom, cara. E ó, tô louco pra trazer essa guitarra também. Que é show demais. E o Atari. O Atari é maravilhoso. Pra falar de Atari, tem mais um aqui também pra te mostrar antes de fazer seu móvel. Que é show. Que é a máquina, viu? Ó. Aqui, ó. Meu amigo, aqui é 34 videogames, cara. 34. Vocês imaginam, cara. É muito louco, ó. Aí você aperta aqui, ó. Iniciar, tá vendo? Ó. Quem lembra desse marido? Nosso querido Atari. VG3000, cartucheta. Controle cartucheta. Olha que lindo. Tem aquele do canhãozinho, cara. Top. Deixa eu ficar acertando. Esse aí é a máquina que joga com você. Olha que controle maravilhoso. Cara, esse aí é top, cara. Esse daqui é top. Aí você pegava aqui, né, ó. Olha que top, cara. Não, tem que mostrar pra vocês. Tem que mostrar. Esse aqui é o cartucheta. Olha que lindo. Esse é super raro. Olha aí, ó. Você, no caso, você também, você joga lá também. É o outro controle. Esse aqui é o dois. Então, ele vem dois controles aqui, né? Os organismos aí. Aqui, ó. É esse aqui, ó. Eu peguei o controle dois. Eu tô jogando contra a máquina. Olha lá. Então, aqui, ó. Eu ativeço isso aqui, ó. Aí eu mexendo aqui, tá vendo? Ó. Olha lá. Vocês estão vendo aí, ó. Olha lá. Olha lá. Aí você vai atirando. Ó. Aí você vai atirando. Ó. Acertei lá, ó. Dois. Dois a seis. E vai indo. Ó. Acertei de novo. Sou bom pra caramba. Cara, é muito gostoso. Vários jogos que tem, né? Esse aqui. Eu comprei. Mas pra substituir aquele original de cartucho. Que eu não peguei, né? Eu tive a oportunidade de pegar esse primeiro. Eu já peguei pra ter os cartuchos. Porque o que eu tenho ali é o flashback só com os na memória. E também já tá satisfeito, né? Senta e pouco joga na memória, né, meu amigo? Você não quer mais saber de nada. Olha que louco. Depois organiza os cabos aí. Ó. Cara, muito louco, né? Então tá aí. Agora tem mega aqui. O nosso Atari ligado. Depois organiza aí. Ei, delícia, cara. Eita, poxa. Aí eu quis substituir. Porque ali tem um cartucho. Olha o cartucho aí que topa. Esse é o Amphibon Lost, tá vendo? E esse daqui é o Atari flashback. Esse aqui é uma máquina, cara. Esse aqui é monstro demais. Esse aqui é os dois, né? Do mesmo Atari lá, né? 2.600. Se eu não me engano, né? E ele tá aí, ó. Tá vendo? E esse aqui é o 3.000. Vem até na caixa. O VG-3.000 CCE. Cara, é top. Ainda quero ter aquele Atari, né? Que é o 2.600, né? O Grelha lá, que os caras chamam lá. Mas é fantástico. Sim, quero ter sim. Mas aqui, pelo menos, eu já tô satisfeito. Tem um VG-3.000 pra entrada pra cartucho. E mais o flashback aqui, né? Que tem quantos jogos o flashback? Tem 105 jogos na caixa dele aí, ó. 105 jogos. Quer dizer, jogo pra caramba. Top demais. Então, pessoal, eu tô feliz. É uma máquina. É uma máquina. Tem Playstation 1. Tem Playstation 2. Tem Playstation 3. Nintendo Wii, que é top demais. Esse Nintendo Wii é fantástico, né? Esse Nintendo Wii é maravilhoso. Tem Master System também, que eu gosto demais. Esse plug-player, cara. É um controle videogame, cara. Esse é top. É um controle que vai o cabo de... Esse aí eu vou trazer um review detalhado, jogando, cara. Vocês vão amar. Muita gente não conhecia ele, cara. Muita gente não sabia dele, né? Ele é um... Ele é um... Ele é um... Videogame, que é um controle. O cabo sai daqui, ó. O cabo aqui, ó. O cabo aqui, ó. Ele vem aqui e já vai direto pra TV. E aqui você liga aqui, ó. E joga. E é um controle videogame. Cara, é fantástico. Super recomendo vocês aí. Pessoal, mais muita coisa. E ó, a sessão de Master. Eu amo Master. Porque o Master foi o meu primeiro videogame, né? Quanto mais masticiço eu tiver, melhor. Amo demais. Então, eu tenho aqui, né? Os Evolutions, ó. Só falta o amarelo pra complementar agora a coleção. Tá vendo? Top. Tem esse aqui. Tá vendo? Tem o meu primeiro. Tem esse aqui. Pra complementar a coleção agora. Tem esse. Só falta o amarelo. Top, né? Então, depois eu completo a coleção. Então, com calma, as coisas vão se ajeitando, né? E sem contar dos Retros. Amo também Retro, né? No caso, os Retros Babies, né? Que é os emuladores, né? Amo demais os emuladores. E eu tenho videogame específico pra emulador. Porque eu não gosto de destravar o joguinho. Então, esse daqui, ele é um Nintendo Baby Retro. Então, aqui tem bastante jogo anulador. Aqui também. Você entendeu? Ele tá ali as caixinhas dele aqui, ó. Tá vendo? Isso aí, ó. E um dos vocês, que é esse maravilha aqui, que roda até Dreamcast. Cara, poderoso. Isso aqui eu comprei lá no Japão. Paguei caro. Passando um fone na explotação, mas não eu como. 1.4K Lite. Amo todos eles. Eles são minha vida. É, pessoal. A vida é maravilhosa. Tô com um pouquinho de torcicolo. Mas a gente se vai acostumando. Pessoal, muito obrigado. Vamos agora fazer um box, então? Então, vamos fazer um box desses jogados. Lembrando que, lógico, tem que ter estantes novas. Tem que ter cadeira game. Eu pausei um pouco aí os Retros. Por esse motivo, não tem mais espaço, ó. Já tá tudo em um instante que tem duas cadeiras, mas eu fico me envolvendo aqui. Então, não tem mais espaço. Então, agora, a meta é o quê? O VR. Pra trazer novidades pro canal. E trazer um novo... Um novo horizonte. Com jogos de VR. Que eu tô apaixonado pelos jogos de VR. Gosto que tem demais da temática. Né? Então, nós vamos ter os jogos de VR também. Tá bom, pessoal? Então, fazendo isso aí. Depois dos jogos de VR, sim. Vou comprar um instante melhor. E vou atrás dos jogadores de Retros. Que falta. Falta Saturno, né? O Geo. O próprio Sims, né? Que eu ainda não tenho. Porque eu não tenho computador. Eu não tenho como fazer as lives direto dele. Então, não tem. E o próprio computador e as coisas mais se conformidando aqui, né? No caso, se consolidando. Essa palavra certa. O próprio Playstation 5 Pro, né? O Playstation 5 Pro, claro. Aqui o mundo achou caro demais, né? O Playstation 5 Pro, pra mim, não compensa eu comprar ele aqui agora. Eu já tenho o Ragnarok. Pra mim, a vantagem é seguir o que é a prioridade do canal. O VR. E sim, lá pro final do próximo ano, se ele tiver barato, ele tiver um desconto bom, o Playstation 5 Pro, aí sim eu quero comprar. Porque eu quero ter dois Playstation 5. Se eu ver que ainda continua caro e impossível, aí eu compro mais uma versão fértil. Porque eu amei essa versão. Porque sim, eu quero ter dois Playstation 5. Que é no carro-chefe. É um item que eu trabalho aqui no canal, né? E eu consigo aí, no caso, mais atributos. E eu preciso de dois, né? Pra manter ali, né? Pra ser com um descanso e outro aleitório ali, tá bom, pessoal? Então vamos fazer aqui, top demais. Mas esse unboxing fantástico aqui. Já foi dois aí, né? Que comprei recentemente, top. Mais Black Meets. Eu tô gastando. Comprei mais dois aí agora, né? Comprei no Silent Hill 2. Que vai chegar em novembro no lançamento. Já fiz a compra. E comprei agora esse jogaço Calisto Protocol. Que eu tava querendo muito. Tô de olho no Avatar também. O Avatar é top demais. Que ele traz ali a dublagem, né? Vai vir sempre um outro jogo aí. E mesmo assim, juntando para o VR. Intercalando e juntando para o VR. Tá, pessoal? Vamos se preparar aqui? Vamos fazer esse unboxing aqui. Eu gosto de unboxing, né, cara? Então é isso aí. Conteúdo do canal, pessoal. É esses. Né? E eu vou fazer mais ou menos isso aqui. Vou colocar o pedestal na frente da TV. Pra poder pegar, né? No caso. Pra poder pegar todo... A imagem. Mas vocês vão ver mais ou menos as lives aí, né? De teste. Vamos ver ficando aí, tá? E aí tem toda a preparação de luz. É aquela loucura, cara. Tem que ver a luz certa. É isso, cara. É, Beliça. Hoje eles estão esquentando ali, né? E aí, pessoal? Tá bom assim? Tá, né? Vamos para um box. Vamos para um box. Lembrando, pessoal, que eu tenho um mês. Mercado Livre é demais. Eu tenho até... Sério. Eu tenho até o dia 16... 16 de outubro. Quer dizer, eu tenho um mês. Para testar aqui e verificar se está tudo ok. Tem... Tem itens que eles dão um mês pra você. Pra teste. Então, eu estou muito feliz. Vamos fazer o teste desse jogo durante aí. Esse um mês. Verificar. Se tiver alguma coisa fora do normal. É só levar desse. O dinheiro de volta. Você faz uma nova compra. Então, vamos aí, pessoal. Top demais. Tomara que tenha tudo certo. Porque... Acontece, né? Já aconteceu. Já deu pegar e, no caso, devolver. Pegar alguns itens já. Mas ele é fantástico. Na hora, já devolver. Você já faz a nova compra e pronto. É fantástico. Já abri aqui. Vamos ver a carinha. Vamos ver a carinha. Aê! Calisto! Top demais, pessoal. Olha, pessoal. Calisto Protocol. Aê! Vamos ver aí, tá? Vamos ver aí. Tá aqui. Tem Calisto Protocol. Tem One Edition. Tá bom? Vamos ver esse cara aí. Como é que está o jogo, né? Aê! Não está marcado na tela aqui, né? Não está aqui escrito assim, né? No caso, The One Edition, né? Só está assim. De Calisto Protocol. Onde está escrito The One Edition? Está aqui, ó. Vou mostrar certinho para vocês. Para vocês verem. De Calisto Protocol. De One Edition. Tá vendo? De One Edition. Tá vendo? Então, não está marcado aqui. Está marcado aqui. Bom. Está aqui o jogo, né? Então, é esse mesmo. Vamos abrir? Vamos. O importante é ver o DVD lá. É bom que eu faço as granações, porque é tudo prova também, né? Gosto demais. Ah, caralho. Você abriu o meu? Se quer uma prova, tem. O vídeo está aí. Eu gosto demais, cara. Estamos aí, ó. Ai, que delícia. Abrindo aqui. Eita, é uma delícia, né? Ah, que cheirinho de novo, cara. Agora é a hora da verdade para ver, né? Se no DVD está amanhado ou não. De Calisto Protocol. Jogaço de terror. Top demais, hein, pessoal? Esse aqui merece aí. É a gente jogar aqui no canal. Que se para os três, eu vou tomar assuntos até umas horas. E aqui está a história atrás, aqui, top. Vamos ver se eu vejo um pouco que está em inglês, tá? Esse jogo, ele só tem a legenda em português, tá? E não é nacional. Ele é americano. First takes no prisons, né? Tenha medo, porque... Tenha medo. Vocês não são prisioneiros. Alguma coisa assim. The Purse... É, está em inglês e espanhol. On Júpiter. Então, é em Júpiter, hein? Nossa, a lua está morta. Tem mistérios. Tá? Tem uma prisão escura de ferro. E o caos, sobrevivência e horrores. Calisto. Esconde muitos segredos. E aí, em Júpiter, hein? Caraca, o jogo vai ser bom. Vamos abrir, então, para ver? Vamos lá. Então, o primeiro lado aqui. Olha, ele veio soltinho mesmo, hein? Cara, mas intacto. Não tem nenhum arranhado. Ele veio solto mesmo. Tá vendo o decalisto aí? Isso aí, ó. Olha só para você ver. Olha. Top demais. Eu estou muito feliz, pessoal. Tá novinho, novinho mesmo. A minha fofinha chegou, a minha mãe. Ó, decalisto protocolo. Então, eu não sei se é a versão de One ou não é. Eu não sei. Porque, na verdade, ele... Só isso que eu fiquei pensando, né? Tá perfeito. Perfeito mesmo. Perfeito. Cara, não tem nenhum arranhado. Merda. Olha. Cara, como pode, né, meu? Mostra para vocês verem, ó. Tá perfeito. Perfeito, meu. Perfeito, cara. Perfeito. A única dúvida que eu tenho, porque não é o que eu vi lá, que é a versão de One, né? Mas tá bom. Eu acho que eles tiraram, porque não tem mais The One, né? Um jogo que já foi lançado em final de 2022, né? Então, no caso, não tem como deixar essa versão recorrendo. Acho que já acabaram. Não pode ser. Então, eles, no caso, estão vendendo a versão padrão. Então, qualquer coisa, eu compro a DLC a parte. Na verdade, o que vem nesse jogo aí, o que vem nessa versão aí, The One, se eu não me engano, é umas roupas. Uns detalhinhos lá, né? Tá bom. Portanto, tipo, o jogo tá bom, né? Tá intacto, tá perfeito, né? Ah, você vai devolver porque não tá escrito The One? Não, meu amigo. É a mesma coisa. E mesmo se eu comprasse com a versão escrita The One, não ia adiantar nada, porque não tá mais The One. O jogo já lançou durante, já vai fazer dois anos, né, que o jogo saiu. Então, é... Infelizmente, ou felizmente, a gente tem que ficar com isso mesmo, né? Porque eu ouvi lá nos comentários também, né? Eu tava vendo... É um jogaço, vale a pena. Tá ótimo. Depois eu compro a DLC, né? A parte. Eu tava vendo nos comentários. Um rapazinho comentou lá. Falou, gente, eu comprei essa versão The One, mas eu fui colocar o código. Não tá mais valendo o código. Porque não tá mesmo. Já passou dois anos, meu amigo. Como é que o código de The One vai tá valendo? Não existe isso aí. Você entendeu? É muito raro quando você coloca um código. Quando pega, é porque o código é permanente. Ele não é The One. Por exemplo, eu comprei esse 2K Kelvin aqui. Esse NBA aí, ó. Tá vendo? Esse NBA aí, ele pegou. E na hora, eu tinha um código lá. Ah, eu fui e coloquei. Pronto, peguei. E ó que mó tempo nesse jogo, né? De Playstation 4. Mas não é de edição The One. Assim, a versão de The One, mesmo se fosse, não teria como eu pegar o código. Porque o código já, ele expirou, né? Então é isso aí, pessoal. Tô feliz, tô graças a Deus satisfeito aí, tá? Essa versão aqui, tô satisfeito por ela. CD novo, novo, novo. Valeu muito a pena. Então nós temos aí, né? Calisco Protocol nas nossas lives. Eba! Top demais. Missão completa, o CD não tem nenhum arranhado, cara. Não tem nada. Tá perfeito mesmo. Perfeito. Então não compensa só porque não tá inscrito The One. E dá esse tiro no escuro que não vai adiantar nada. Você vai pegar o que é o The One. E os códigos não vão estar valendo. Né? Porque eu verifiquei a mensagem do rapazinho lá. Ele falou, poxa, eu comprei esse de The One aí. Veio o código. E o código, ele expirou. O código não tá mais valendo. Então eu tô satisfeito. Porque mesmo que se tivesse, era uma roupa, um traje, um negocinho, uma arma que eles iam dar. E a DLC, sim, eu vou comprar depois. Eu tô satisfeito. Tô feliz pra caramba por esse jogo. Gente, muito obrigado aí. Vou finalizar o vídeo que já tá chegando a 35 minutos aí. Top demais. Vamos de Calixtro Protocol no planeta, no caso, Júpiter. Cara, vai ser muito louco a história, hein, mano? Gosto muito desses jogos alienígenas. Ela lembra muito o Alien, né? Tem uma temática fantástica, sombria, né? Que top. E é bem sanguinar esse jogo, hein, cara? Aqui é top demais. Difícil. Sei que é difícil já. Que eu vi umas gameplays. Cara, é difícil pra caramba. Mas eu tô nem aí. Vamos encifrando aí. Não vou ver gameplay, não vou ver review. Não gosto de nada disso pra não estragar a imersão. Não gosto de spoiler. Então vamos jogar aí Calixtro Protocol logo mais, tá bom, pessoal? Top demais. Na lista eu já deixei primeiro o Death Stranger, né? E tem o Force Poker também. E depois, Calixtro. Lembrando que vai ser dois e dois jogos. Então qual será primeiro de Black Mint e Horizon? Aí vai entrar o Death Stranger. Depois vai entrar o Force Poker e depois o Calixtro, tá bom? Ou vice-versa. Ali eu posso colocar o Calixtro e depois o Force Poker, né? Vamos ver. Lembrando que a prioridade do lançamento também de Silent Hill. Então é muito jogo, cara. O importante agora é jogar mais, né? Jogar mais. Focar na gameplay. Trazer mais agilidade pra vocês aí, tá bom? Lembrando, então, que vai ter Silent Hill 2 no dia do lançamento. Que vai ser em novembro, tá bom, pessoal? Aí, se eu não me engano, 6 de novembro. Por aí, tá bom? Muito obrigado. Deus abençoe. Vamos de Calixtro Protocol. Top demais. Seba! A coleção tá ficando muito boa aí. Agora somos aí três, ó. Vou mostrar pra vocês verem aqui como estão os jogos, cara. Cara, os jogos estão lindos demais, ó. Eita, rapaz, ó. A sessão aqui tá maravilhosa, hein? De Calixtro Protocol, Dead Strain e Force Poker. Tá muito bom mesmo. Muito bom de verdade. E aí ficou assim, olha. Top. Da hora. Você vê novinho, novinho. Valeu, pessoal. Deus lhe abençoe a todos. Muito obrigado. E vamos jogar videogame, que a vida é maravilhosa. E foi com o nosso querido Sonic Cana Cruz.